Qual a diferença e qual a semelhança entre o xilofone e o metalofone? A semelhança é que ambos são instrumentos percussivo-melódicos. Percussivo porque nós golpeamos para extrair o som. Assim como um tamborzinho com a sua baqueta. Melódico porque são instrumentos que possuem notas de altura definida. Dó, ré, li, fá, sol, lá, si, pá. A diferença básica entre eles está na lâmina. Enquanto o xilofone tem sua lâmina de madeira, o metalofone é feito de metal. Confira mais ideias sobre o mundo dos xilofones e metalofones lá no canal Patrícia Salviano.